Pra começar de ser certo, novinha manda te vaciar E a robótica está tocando e a novinha ficou loucada Pô manda ouvir o tamanho, ó, ó, tá gabar E a robótica está tocando Dá pra você ficar ligado, ou se não sabe quem é ele É fechamento do GDW, naquele fim que eu vou mandar Novinha, te leva a saldura, vai mulher, vai Parecendo no pau, parecendo no pau, parecendo, parecendo, parecendo no pau O GDW tá cantando, vou mandar pra tu assim Vai novinha, safadinha, faz a posição pra mim Você tá chegando, pode cagar a alcinha de lacinho Dá uma sentada por cima de mim, fica olhando por cima de mim Vem mulher, vem mulher, pode com ódio, pede o cabacinho Pode com ódio, pede o cabacinho Você tá chegando, pode cagar a alcinha de lacinho Dá uma sentada por cima de mim, fica olhando por cima de mim Pose uma foto por cima de mim, por cima de mim, por cima de mim Senta aqui, senta aqui, cala mulher, pode fingir da vontade Eu sei quem, eu sei quem tá gostando Que é um pouquinho de sacanagem Ententa aqui, tenta aqui, cala mulher Vamos fazer uma viagem Bate na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, ela bate Aperta só no movimento, novinha, você me escuta Senta aqui, senta aqui, cala mulher Caralho Falecendo no pau Falecendo com a bunda Falecendo no pau Vem tremendo com a bunda Desce no pau Vem me com a bunda Desce no pau Vem me com a bunda Desce no pau Vem me na pica Vagabundo